Olá! O mundo animal é mesmo impressionante! Vocês concordam? Espécies fantásticas e fascinantes habitam no mesmo planeta que os humanos. Hoje eu vim contá-los algumas curiosidades de alguns animais incríveis. São eles o camelo e o dromedário, o alce, o bisonte e o iac. Você sabia que os camelos podem comer qualquer coisa que encontrarem no deserto? Até mesmo cactos? Isso mesmo! O interior de sua boca tem um revestimento grosso que impede a penetração dos espinhos dos cactos. Um camelo consegue beber 120 litros de água em 10 minutos. Ele retém água para 8 dias. Um camelo pode perder 40% da massa corporal e continuar vivo. E pode trotar durante 16 horas a fio, percorrendo assim até 140 km por dia. Dromedário e camelo não são iguais. Dromedários têm uma corcova nas costas, enquanto os camelos têm duas. Os dromedários são naturais dos desertos da África e do Oriente Médio. Já os camelos são originais da Ásia, vivendo em regiões secas e muitas vezes frias. O camelo possui três pálpebras para se proteger contra a areia do deserto. Um camelo pode viver até 40 anos. A gestação da fêmea dura 13 meses e ela só tem uma cria por vez. O Alce é um nadador excelente. Apesar de ser calmo, na maior parte das vezes, ele também pode ser muito emotivo. Na maioria das vezes, reage comumente com a fuga. Mas em casos especiais, como para a proteção dos filhos, o Alce pode ficar mais bravo do que fujão. Não sente nenhum medo ou receio com o dor humano, especialmente quando ainda estão jovens. Mas mesmo assim, ainda existem alguns raros casos de Alces que conseguiram ser domesticados. Quando está em repouso, instala-se no meio de bosques para ficar em total isolamento. Não gosta muito de andar em grupos e prefere uma vida solitária. Os chifres dos Alces podem pesar até 35 quilos. Os maiores chifres de um mamífero do mundo são herbívoros e não possuem os incisivos superiores. O bisão ou bisonte é um grande mamífero, o maior da América do Norte, da família Bovídeos. Esses grandes animais são cercados de história e de grande importância para o mundo. A pele espessa de um bisão oferece grande proteção contra os elementos agressivos das planícies americanas. Seu casaco de inverno é tão espesso e bem isolado que a neve pode cobrir suas costas sem derreter. Machos e fêmeas desenvolvem chifres. Os machos não atingem o tamanho adulto até os 5, 6 anos de idade, embora possam começar a reproduzir cerca de um ano. As fêmeas têm apenas metade do tamanho dos machos. Eles atingem seu tamanho adulto aos 4, 5 anos de idade, mas geralmente terão seu primeiro filhote aos 3 anos. As fêmeas têm um filhote por ano. A gestação dura aproximadamente 265 dias. Quando os filhotes completam um ano, pesam mais de 300 kg. Bisões são animais selvagens, mesmo quando encontrados em fazendas privadas. Bisões são animais de depoimento baseados em grupos sociais, geralmente fêmeas aparentadas. Os bisões machos tornam-se solitários à medida que envelhecem. O bisão estabelece posições de classificação lutando. Os animais de classificação superior são os primeiros a liderar, beber e comer, quando se deslocam de uma área para outra. Bisões são animais de depoimento baseados em parte da área para outra. pelos, que cobrem todo o corpo até parte de sua cabeça, chegando a ficar sob os olhos. Os pelos são crespos e ondulados, na região da face e cabeça, enquanto no resto do corpo apresenta pelos finos e longos. Essa é a principal forma de distinguir esses animais com os bovinos, comumente conhecidos, uma vez que o iac apresenta algumas semelhanças, devido a sua pelagem espessa e enorme, o iac pode suportar temperaturas bem baixas. Uma curiosidade bastante interessante, é que os iac nem mesmo sentem a falta de água em lugares onde ela não está presente, por habitar em regiões com neve, ele simplesmente come a neve. São animais fascinantes e belos, incrível de verdade, é apreciar uma paisagem com esses animais em liberdade, no alto das montanhas, realmente o mundo animal é fantástico e deve ele a qualquer custo ser preservado. E esse pessoal foi o vídeo de algumas curiosidades desses animais incríveis. não se esqueça, se gostou do vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.